Olá galerinha, boa tarde, um abraço, hoje segunda-feira 27 de junho de 2016, meio-dia 27 de junho de 2014, vim aqui carregar de calcário numa mineradora, vim carregar na ProVale de Taoca Pedra, cheguei aqui e me falaram que, como eu não vou carregar para Celomital, não vou carregar para CST, vou carregar para Vale, então me falaram que não é aqui, aqui também eu já carreguei para Vale algumas vezes, mas hoje o Dídica, o carregamento está sendo feito em outra unidade da ProVale, que fica em Gironda, ProVale, então tem um atalho que eu vou filmar para vocês, passando por cima, passando aqui numa pedreira aqui que é alto, viu, dá uma subidinha forte ali para fazer ali e tem uma descida lá do outro lado, que brincadeira hein, uma descida lá quando era estrada de chão cara, eu vi um vídeo do Marcos Pelereca descendo ali com um mulão, um 1938, bicudo, carregado com pó de pedra, ensacado, eu vou te falar, deu medo só de assistir o vídeo do cara descendo, aquela serra lá lá de segunda, descendo a serra lá do outro lado, lá de segunda, vocês vão ver, vou gravar para vocês, descendo de segunda lá, ele teve que parar no meio do morro lá para engatar a primeira, deu medo de assistir o vídeo, é, dá medo mesmo, lá naquela montanha, lá na frente lá, vamos subir só, e vazar ela do outro lado, tá vendo aquela, aquela pedreira lá, aquela pedreira da Mibita, vamos atravessar ela do outro lado, passar lá por cima, lá. Aí, estamos chegando agora, chegando em frente a Mibita, logo ali na frente do portão, tá ali a pedreira da Mibita, não vou carregar a Mibita, porque o material da Mibita é para para ArcelorMittal, ArcelorMittal não vai descarregar esse material hoje, eu tenho que descarregar hoje, para poder carregar a discória, para Cantagalo, aí ó, a entrada da Mibita, vou passar direto. Esse asfalto aqui, concluíram ele, há pouco tempo agora, concluíram no final do ano passado, agora. Aqui ó, coloco no modo manual, ó, já apertei, aqui ó, na ponta da seta aí ó. Ó, ó, o barranco. Ó, já jogamos a sétima. Aí ó. Aí galera, vamos subindo. Vamos subindo. Eu tô vazio, né gente, tô subindo de quinta aqui, devagarzinho e tal. Dá para subir mais depressa, mas eu tô subindo tranquilo, vamos acelerar um pouquinho. E aí ó, sexta, é porque eu tô vazio, olha, a altura do trem, ó, sétima, vou manter a sétima aqui, que tá tranquilo. Vamos tomar pedreira ali. Isso aqui não é nada não. Isso aqui não é nada, você vai ver do lado de lá, como que é, de cabeça para baixo mesmo. Eu costumo falar que esses caras aí, ó, que trabalham nessas caçambinhas aí, isso aí são os motoristas de verdade mesmo, hein. Tá vendo, ó. Essas caçambinhas tofas. Que freio que tem isso, gente. Os caras descem aí, ó, todo dia, sobe e desce, sobe e desce. Tem que ter muita coragem, viu. Tem que ser bem devagarzinho mesmo, primeirona na cara da bicha. Olha. Olha. Ó, cara tem uns top, uns topzinhos fortes, rapaz. Ó, o carro aí, puja a gota a marcha aqui, não segurou não. Hehehehe. Ó. Olha aí, marcha. Toma que subida, hein. Ó, Ricardo. Ele vazio, entrou terceiro aqui, viu. É, rapaz. Ali, se eu tivesse carregado, teria que fazer a curva mais aberta. Por quê? Pra aliviar, cara. Tem que fazer bem aberta. É, pra um barranquinho desse aqui, ó. É colocar uma segunda lá embaixo, lá. É se bestar a primeira. Aí, vim subindo devagarzinho, até... Até vencer aqui em cima. Não tenta colocar a marcha mais leve, não. Porque não vem, não. Ó. E aí, vim subindo. 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 É uma serrinha que impõe respeito Viu? A extração de A extração de mármore aí Estou apontando a câmera Mas não estou olhando não, tá gente? Só estou apontando para o lado Não estou olhando não, estou olhando para frente Estou até fazendo errado Porque eu estou Segurando O aparelho na mão aqui Só que eu estou sem minha GoPro Aquela que fica fixa Querendo virar para frente Eu falei para vocês aí que minha GoPro Da nossa Minha GoPro já é Elvis Esse quebrar a mola aqui é novo, hein? Ai, não vai quebrar a mola não Esse aqui é um arranca-eixo Dá uma pausa aqui Vou voltar lá na descida Aí, ó A extração, né? É o buraco aqui, aliás Isso aí eu tive que mostrar, né? Olha só, hein? Esse dá para ver Eu não estou olhando não, hein? Não sei se vocês vão conseguir ver O buraco que tem aqui Onde faz a extração de bloco Mas eu tenho que parar o caminhão E filmar mais de perto Vou filmar só lá na descida Mas umas coisinhas legais Para mostrar aqui Ah, descida logo aqui na frente Depois desse pôr voado aqui Toda curva ali já começa a descer Ah, descida logo aqui na frente Ah, descida logo aqui na frente E aí Ah, descida logo aqui na frente Aí dois quilômetros de declive aqui. Vamos lá, vamos colocar uma marcha boa. Pode acionar o freemotor com chuva, mas o freemotor segurou o caminhão. To vazio, estou de sexta, o giro está no verde ali. Porque eu estou vazio Então não está exigindo Para que se use freio motor Mas eu estou beliscando lá no pedal do freio O freio motor é conjugado com o freio Do pedal Então isso é suficiente Agora se eu estivesse descendo aqui Carregado Seria bem diferente Ele tem que engatar uma segunda lá em cima E segurar no freio motor Não estou precisando usar a faixa azul Da rotação do motor Onde o freio motor funciona melhor Não está precisando usar O cara da moto Me ultrapassa e atravessa na minha frente Olha a descida Olha o barranquinho E as curvas fechadas aqui não tem como não A carreta come faixa mesmo Ela vazia está empurrando Aqui o barranquinho pior Parece uma cachoeira Olha Santo Deus Você imagina descendo aqui carregado Com uma pista molhada Olha Eu sei que muita gente já enfrentou Esse tipo de situação Lógico O pessoal passa aqui todo dia Eu ainda não precisei descer Só que carregado E tomara Deus Que demore muito Acontecer isso Porque sinceramente Aqui eu estou tranquilo O caminho está vazio Tá gente Mas eu fico imaginando Que eu estiver cheio Carregado Vou mostrar para lá Olha aí Bonito Continuo de sexta Estou usando somente Aquele freio motor Conjugado Com o pedal de freio Só que eu não estou pisando No freio não Só estou Beliscando ele Sem acionar as lonas Estou usando uma beliscadinha Porque Aciona o freio motor Antes do freio A lona Freio convencional Então Só estou usando Só o freio motor Acabou de descer Normal Pode colocar a segunda Lá em cima Cargar o pé No freio motor Descer de boa Tranquilo Vou colocar na descrição Desse vídeo O link para o vídeo Do Marcos Marcos Perereca Não é o Marcos Teneré Não tá gente Marcos Perereca O Marcos Perereca Descendo Essa mesma descida Que eu fiz aqui agora Ele desceu Com 19,38 Bicudo Carregado até o talo Mais de 30 toneladas Quando era estrada de chão Imagina Ele teve que parar No meio do morro Para engatar a primeira Porque o trem Estava ficando embaçado Ai ai Vou nem falar Que ele deu uma munhacada Que ele esbarrou o joelho No freio motor E desarmou o freio motor Não tá Por isso que Disparou o giro Não vou nem falar isso não Falou galera Grande abraço para vocês Estou aqui em Gironda Agora nesse momento Estou indo ali Para a unidade Da Provale Unidade de Gironda Carregar com material Ali É até bom Que eu vou carregar De pedrinha Ai o frete É melhor Um bocadinho Chega aqui Não tem Não tem material também E não tem nem lugar De manobrar o caminhão Tem lá dentro Lá Se eu fosse Subir na balança Né Para pesar lá Aí tá Como eu não vou poder Entrar Para pesar Não vou carregar Aí eu vou ter que voltar Tudo De ré Aqui É Vou ficar no meio Da pista Da estrada Porque Não adianta Tem pelas beiradas Não vou acertar Ponto de pedra Com pneu Aí não vai dar certo Não Vou no meio Da estrada Mesmo Se vier carro Eu jogo por canto Então nós Tem que até lembrar lá Eu voltava quase um quilombo de ré Essa estrada de chão Aqui Manobrar lá em frente A Serra Branca Vocês lembram da Serra Branca Até no passado Eu carregava na Serra Branca Lá Quando eu fazia As puxadas Da As puxadas Da Samarco Vamos embora Tem uma subidinha aqui Da Da Cal Brasil Deixa eu ver se dá pra entrar Com o Wanderleste Desse lado aqui não dá não Aqui não dá não tem como Não tem como entrar aqui não O jeito é De dando ré aqui mesmo Tomara que não venha carro Tem uma moto lá atrás Tem que ter subida ao Brasil E aqui é a Serra Branca Vamos manobrar aqui no portão da Serra Branca mesmo Embicando a traseira pra lá E Tudo de bom Operação realizada com sucesso Positiva galera Voltar lá pra mim Vou carregar pra Seloma e tal Seja o que Deus quiser Pedir a Deus ir pra Descarregar Mas eu acho que não vai descarregar Não Vou tomar mais três dias de toco Pelo amor de Deus Vamos lá Vamos lá Subir o morrão ali de novo Descer lá do outro lado Vamos voltar lá Fazer o que A vida nossa é essa mesmo Cheguei ali na Na Pro Vale Não tinha o material Na Pro Vale de Gironda O pessoal lá da Pro Vale de Itaoca Não Não me informou Porque lá também Eles não sabem Não é culpa deles também Não é culpa deles Aqui não tem nem sinal de telefone Então não posso nem ligar pra empresa Falou meu gente Aquele abraço pra vocês E é isso aí Tô correndo contra o relógio aqui Fui adiantar Acabei atrasando mais Também não foi culpa minha Porque eu também Lógico se eu soubesse Que eu não tinha o material aqui Eu não teria vindo pra cá Tá bom Falou? Abraço pra vocês Tudo de bom Com o Cajal Antonelli O canal Deixa aquele like Cerelep Aquele joinha pra cima Chegou agora no canal Dá um like aí Brody Gostou da Gostou da ré Que eu fiz lá Hã? Saco homem É bom de ré Cruz credo Falei isso não Falei? Sem viadagem Sem viadagem Alô? Um abraço pra vocês aí Tudo de bom Fica com Deus Tchau